Moto turismo é isso, é você poder parar na beira da estrada e dar de cara com as paisagens dessas aqui, cara Sem igual, sem igual Show, hein? É, eu tava falando do hotel, né? O hotel, rapaz, eu achei que tinha ganhado na loteria, mas O hotel fecha 3 horas, pra começar, se eu tivesse chegado mais tarde, eu tava me lascado Aí a mulher vai embora 3 horas e me entrega a chave do hotel Moço do céu, que é isso, moço? Pariou A mulher sai e me explica como é que sai de portão, fecha as portas lá e tal, tá aí, né? Ah, tá, tem aí, tá de boa, vou dormir, da noite vou tentar dormir E aí, tinha mais de 2 mil mosquitos naquele quarto Maluco do céu, num exército um negócio desse E pra terminar, a p*** de um desg*** do gato Round 1, fight! I'm like the Vulcan! Exit! Oh, you can! Ahahahahahahahah Hadouken! Round 2, fight! Fight! Dormir, tentar dormir, acordei 5 e meia Dormi uma hora só hoje, mas tá de boa Pode passar a noite em claro assistindo Só pro programa ruim dessas TVs abertas, essas lojeiras aí Subi na Serra de Santa Catarina, meu Deus do céu Eu tô em Santa Catarina, é outro paraíso Daqui até Rio Grande do Sul, tchê, bá! Eu tô em casa, tô na estrada, tô na vida Vamos ser felizes Vamos aproveitar aqui essa serra gostosa, maravilhosa Esse cheiro único, meu Deus Que cheiro é esse? Vamos para mais um Moto Dicas do Presidio Solta a vinheta, seu bosta! Bem-vindo ao Moto Dicas do Presidio Em oferecimento, produtos Camaril E firma e trombia 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 Galera, é isso aí! Vamos falar aí mais algumas Moto Dicas aí para as pessoas As pessoinhas que me seguem aí no canal do YouTube E pra quem já é experiente e tal Tá certo que o cara já sabe dessas manhas e tal, né? Mas pra quem, a galera que tá começando aí e tal Vale muito dar uma olhadinha nessas dicas aí Vamos falar aí sobre ferramentas da moto O pessoal me comenta se eu levo ferramenta extra da moto Pra alguma eventualidade Não, gente, eu não levo A moto em si já tem aquela caixinha de ferramenta Que aquilo ali é suficiente pra uma emergência, tá? Hoje mesmo eu estiquei a corrente Você não saque lá e dá de boa Ali tem todas as ferramentas pra parafusos, porca Você se mira Você emenda uma na outra, faz outra chave É assim O que eu levo à parte é uma fita isolante Porque fita isolante, ela não vem, né? E num momento ali de uma pane elétrica Você tem que fazer alguma ajuste ali Uma gambiarra pra manter até na oficina Ela ajuda bastante, viu? Chave reserva Sabe aquela chave reserva quando você compra a moto? Você põe dentro do manual E guarda lá no... Na estante, né? O Tião aí guarda e deixa lá E vai passear numa viagem igual essa Chega num botequinho de beira de estrada Perde a chave Um cara rouba a chave Faz alguma coisa Você tá no pau da goiaba, mano Só lamento, seu burro Seu trouxa Seu Zé Ruela Se a chave reserva, você esconde na moto Pega uma cola quente No lugar que tem um parafuso Põe a roelinha ali Taca a cola quente em cima Esconde na moto É um lugar só você sabe É difícil acesso, é Mas é claro que você não vai colocar Onde você precisa da chave da moto Pra abrir um banco E tirar a chave, né? Você não é tão tocha assim não, né? Zé Mamão Moça, essa moto não sobe esse morro É Jesus da madre Será que eu vou ter que pôr uma primeira? Ó Até um Fusca da Chevrolet Tá me passando Basta o Tiuca Pega ele Basta o Tiuca Sobe Puxa Entendeu? Então a chave reserva Você esconde ali Tá de boa Vamos falar do meu baú Eu fiz um vídeo aí De Barra do Garça Explicando sobre o baú Eu não vou parar a moto Pra mostrar pra vocês não Mas é o seguinte Bom, o baú também É importante mostrar Que tem muita gente Só acha que é só comprar o baú, né? E colocar na moto E rodar Mas não, gente Tem um esquema que eu faço Em todos os baús meus Que eu vou te mostrar aqui por baixo Tá vendo? Essa roelinha de pressão Com a borboleta E uma roela maior E eu coloco Por dentro do baú também Com a roela grande Pra quê? Pra comprar o baú Na base Fixa melhor Porque eu não confio nisso aqui, ó Não confio só nessa tranca Que vem no baú Já vi muitos casos de moto Que cai o baú na estrada Por conta disso aí Uma bacada grande Ela derruba mesmo Outra coisa É... O meus equipamentos da moto Aqui Que eu uso alguma coisa assim A única coisa que tá mais aqui Eu sempre gostei de personalização e tal Como nas outras motos que eu tinha Mas aqui eu coloquei A tomada de força Que ela é essencial Essa tomadinha aqui, ó Não é acendedor de cigarro É a tomada de força Que você compra no ferro velho Coisa de 20 reais Você mesmo instala Faz uma... Põe um fusívelzinho ali No vermelho E... E faz uma instalaçãozinha bacana Liga direto na bateria Não usa a parte elétrica da moto Nada de ficar ligando no pós-chave E essas coisas não Não inventa a moda não Seu bosta Uma hora você quer carregar o trem Com a moto desligada Você não pode Aí... Você... Isso é muito útil, cara Eu uso ele pra várias coisas Inclusive aqui tá carregando o celular agora É... Eu uso pra carregar a GoPro Que tá filmando A GoPro tem um carregador muito federal Só que ele tem duas saídas Mas o problema é que O meu celular não entra nele aqui Ele reconhece como... Um suporte veicular Uma loucura, velho Mas... Você não compra esse bichinho aqui Da GoPro Esse paralelo Não é igual eu tô usando aquele ali não, viu GoPro é GoPro Xingling é Xingling Pra fotos Eu tô usando um Akinon SX50 Com zoom de 200X Você já pode ver aí Que tem um zoom federal Essa câmera, né Ela fio... Ela fio... Ela dá o zoom até na superfície da lua e tal A GoPro e seus equipamentos É essencial pelo vídeo O vídeo da GoPro é incomparável, né, cara Eu na época que eu tava meio assim Sem grana Eu... Eu tava olhando essas Xingling aí Essas paralelas E até mesmo essas de marca famosa aí, né Mas não se compara com a GoPro, cara Não se compara O vídeo, profundidade de... De bit, é... Luz, processador É um monte de coisa que influencia na qualidade geral aí Configurações e tal E principalmente Acessórios Acessórios GoPro é show de bola Eu tô usando esse John Clubs Montes aqui Que inclui esse alicate De alta pressão Você pode ligar a GoPro aqui na cabecinha dele aqui Eu vou até tirar ele aqui Aê, tá vendo aqui assim, ó Você pode usar ele Em qualquer lugar na moto Você põe a GoPro Com a haste Ele vem a haste do flexível, né Que eu tô usando ele aqui Em cima do tanque Da moto De forma que não precisa de ventosa Comprar suporte Essas coisas não Já tem tudo aqui Tá de boa Mas tá Aí tem esse controlinho aqui, ó Muito show, cara Você... Ela é a prova d'água Quando tá chovendo Eu não uso o celular aqui Ele tem a capinha e tal Mas eu não gosto de usar Cara, olha que passagem louca Né Santa Catarina, né mano Fala o que é Num trem desse Ixi Deixa eu entender Essas plaquinhas aí Pera aí Pera aí, Zé Ruela Lajes Só entender isso, né Não tem um falando Um urubici, não Aí Eu não estava vendo Eu estava falando Você não presta atenção não Zé, babão É... É o que eu estava, hein Ah, mas eu gosto mais É do celular Porque no aplicativo do Android Você pode ver a tela Você pode regular o ângulo, né Que você tá filmando ou não E tal Aí não dá pra vocês verem não Mas eu não vou mostrar também não Porque eu sou egoísta Vocês não reclamam ou não Se eu zerro ela Cara, tá começando a fazer frio Eu quero fazer xixi de novo Ai meu Deus Sangue de Jesus, irmão Isso aqui tá bom demais Uh O pessoal fala muito, né Desse negócio de Ah, e se furar pneu na estrada? Todo mundo só lembra de furar pneu Gente, moto fura pneu assim não Qual é? Quantas vezes que a moto furou pneu com você? Isso Fura mais dentro da cidade Do que na estrada Você dá a preferência de comprar moto Que tem pneu sem câmera Que furar pneu Você pega e vai embora Sobe ali devagarzinho Vai de boa Dá pra chegar na cidade Remendar, entendeu? Melhor do que você ficar carregando Todo aquele aparato De compressor de ar Leva remendo Leva furador Leva mangueira Leva os paradrapo Leva super bondo Tudo pra remendar pneu Se você for pensar aí Que a moto vai estragar Que você vai Colocar obstáculo Em tudo que você vê na sua vida Você não viaja não Você não viaja não Não viaja Pega e chuta o balde Chuta o pau da goiaba Pra isso Você precave Antes Você faz revisão Você faz Arruma As coisinhas No motinha Você arruma Pneuzinho novo Você coloca Graxinha No Corrente Assim você vai Viaja Bom Prima Na corrente Gente Graxa de corrente O pessoal usa óleo Usa Óleo Sinja Usa Queboa Usa Doce de leite Usa Leite Usa Coca-Cola Diet Não passa Coca-Cola Normal não Usa Diaba Quadra Pra passar na corrente Mano Se liga Você tá Louco Mano Coloca um produto Deixem Na sua corrente Eu tô usando O Motul O Motul Tem ele C2 e C3 Se não me engano Eu acho que Eu tô usando É o C3 É o Offroad Mas é a mesma coisa Tudo é bom O Motul Ele é bom Se você passa Na corrente Ele não sai Igual sai A graxa Igual o óleo E meleca a roda Tudo Melequeira Danado Não Dá licença Você põe o Motul Ali Ela dura Igual Eu coloquei Lá em Curitiba Até agora Se você for passar O dedinho Lá na corrente Vai tá Zergut Você não sabe O que é Zergut Scheisse Do Westernisch Deutschland Eu não entendi O que ele falou Tem uma outra dica Que serve Você sempre separar A moto Cara Faz um checklist Dá uma vasculhada Geral na sua moto Vê se não tá Faltando algum Parafusinho Olha lá Você não tá vendo O que eu tô vendo Maluco do céu Não Vou até parar Aqui precisando Uma foto Não Eu tenho que bater Uma Eu vou bater Uma foto Eu vou bater Uma foto Você é doido Amado Mãe de Deus Como é que eu mude Pra foto aqui Eu acho que tem Que apertar Isso aqui Vai apertar Aperta Vai Tá Vomitão Então vomitão 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 Ver se não tem nada saindo Eu já vi moto de amigo, principalmente moto do outro Eu peguei essa mania de ficar reparando na moto dos outros Uma vez eu Eu tava andando Eu vi uma 750 antiga, né Daquela mais detonada O cara era lambão também, velho O cara perdeu o descanso central Da moto e não viu, velho O parafuso, o eixo central saindo O cara, ah não, dá licença Tem que olhar, reparar a moto dos amigos Ver se não tá faltando alguma coisa Enquanto você anda, a moto tá lá na frente Você vai olhando, vai dando uma piso olhada ali e tal Então é isso Eu acho que eu não vou falar mais não Porque senão vai ficar muito grande esse vídeo Você vai ficar enjoando da minha cara E não vai querer me ver mais Rapaz, olha isso Cara, teve um acidente bem ali, ó Polícia tá ali, o carro desceu aqui Não dá pra ver, né Mas cair aqui, meu Tá louco Cara, olha que imensidão bonito, cara Olha ali, velho Opa, olha na pista Cuidado Opa, olha na pista Opa, olha na pista Opa, 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 opa Ai, não tô de touro Ai, não tô de touro Ai, não tô de touro Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, olha na pista Opa, olha na pista Opa, olha na pista Aqui, ó, pousada das flores. Ê, Luizão! Será que chega aqui, Willis? E aí, meu brother! Beleza! Caraca, meu! É muito show isso aqui, velho! Estamos subindo a serra pra ir no Morro da Igreja, da Pedra Furada. Tá eu e o Luiz Quirino aqui de Uberlândia, o nosso brother motociclista. Gente, a sensação de estar aqui é indescritível! Vai, Tchuca! Sobe! Pô, tranca! Vai subir não! Vai subir não! Vai subir não! Vai subir não! Vou engatar uma segunda! Vai, vai! Tadinho! Inimaginável um negócio desse, Tchê! Que que é isso, mano? Aqui é lindo demais! Sabe, louco? Meu irmão tá congelando aqui em cima, velho! Tá frio, mano! Uhul! Acelera! Uhul! Masqueiro! Ai, que frio na barriga! Que lindo, cara! Que lindo! Isso é o estado real de felicidade! É isso aí! É o que eu chamo de encontrar a felicidade, viu? É estar num lugar desse aqui, olha! Que coisa mais fantástica! A gente é assim mesmo, gente! O homem vive em constante busca pela felicidade, que não existe sem mescla na terra, né? A gente sabe! Entretanto, Deus permite a gente de gozar uma relativa felicidade, se não procurarmos no gozo materiais, riquezas, poderes, etc. Encontramos a felicidade no prazer da alma, na paz do coração, na paz do espírito. Você vive aqui nessa felicidade agora, nesse estado de espírito, mas não sabe o que eu passei e o que eu enfrentei para estar aqui agora. Não importa, tudo é de Deus, tudo é do nosso bem, a gente tem que saber aceitar essas coisas aí como uma lição de vida, né? Que é para o nosso bem mesmo. Também na caridade e no amor ao próximo, que a gente encontra essa felicidade, né? Aí está aí a importância da gente fazer sempre o bem aí, por mais que a gente não dá conta sempre, tem as nossas limitações e tal, mas a gente deve tentar fazer isso sempre. Quantos tormentos vivem aqueles que não se contentam com o que tem? Que para ser feliz precisa mais de mais e mais e mais e mais. Às vezes até roubar o do outro, de fazer o mal sempre, né? Que precisa parecer mais do que é a inveja, o ciúme, o egoísmo, o blasfêmio. Eu vi uma vez uma palestra que dizia que um terço da população do planeta caminha para a racionalidade, ou seja, é muita gente no caminho que pode fazer o mal, né? Não é que é muita gente que vai, que é mal não, mas é muita gente que tem de fazer o mal e tal. Então o bem, o que é o mal? É a ausência do bem. Não é porque o mal existe em maior quantidade no planeta não, mas a gente tem que sobressair, tentar fazer o bem, para alcançar essa felicidade. Essa paz de espírito de estar aqui num lugar desse aqui, não tem igual não, viu? Reparar em nossas ações diárias, tentar nos corrigir e alcançar a verdadeira felicidade, que somos o único responsável por ela. Uma vez eu li num livro de Dalai Lama, A Arte da Felicidade. Ele disse que a felicidade está mais para um estado de espírito que para fatores materiais, dinheiro, poder e tal. Ele é algo que somente nós podemos construir com nossas boas ações. Por isso tanta gente aí sofrendo, sendo ruim por aí, porque escolheram seu estado atual de sofrimento e acaba botando a culpa em Deus, né? É igual o fumante que se pergunta onde está Deus que não salva do câncer, né? Todos nós, todos os seres têm o livre-habito e podem usar para o bem e para o mal, mas ninguém se livra da sua semeadura, viu? Mas, ah, você diz tanta palavra bonita e tal, se diz o dono da verdade. Não, gente, eu jamais, só estou dizendo isso, o que de fato devemos ser. Agora, como e ser é uma coisa que devemos tentar e pôr em prática, persistir mesmo. E quer saber? Eu tenho conseguido alguma coisa, tentando e persistindo aqui e ali, né? É complicado botar isso em prática, mas tente, vamos tentar. Jesus veio para ser seguido, não para ser louvado. Esse negócio de ficar aí dentro de igreja aí, louvando, louvando e depois sair, sair fazendo mal para as pessoas aí, meu amigo. Tudo. Estar na estrada, gente, igual eu estou agora, assim, é um estado de êxtase, de felicidade. Não coloque a culpa na falta de dinheiro ou de moto. Não é por isso que você não pode estar aqui, não culpe a sua falta de planejamento ou irresponsabilidade, não. O brasileiro, ele tem a mania de gastar tudo, né? Tudo que ganha, tudo que... E ainda faz a dívida com cartão de crédito para pôr no 10 terceiro e nas férias para pagar no final de ano. Pelo amor de Deus. Eu estou falando isso mais para quem está, assim, com situação econômica, que não tem condição, que acha que por falta de dinheiro o cara não pode vir num paraíso desse aqui, passear, curtir. Faz um planejamento na sua vida, tipo, você ganha mil, mil reais por mês? Não, você não ganha mil, você ganha novecentos. E aqueles cem reais você guarda num cofrinho, invista em você para que você possa ter história para contar, possa vir no lugar desse aqui e depois falar que eu fui lá. Mas fumo, mas fumo lá. Olha que maravilha, né? Tudo é questão de planejamento. Fazer uma aplicação no banco, alguma coisa assim, para você estar sempre podendo viajar. Ah, eu não tenho uma moto, eu tenho... Eu só tenho uma CG, eu só tenho uma bis, como é que eu vou num lugar desse, pô? Para, né, velho? Você desculpa para enganar quem? Você tem que agir, pega e vai, vai sem rumo, vambora. Junta um dinheirinho aí. Muito pelo contrário, a moto pequena, ela é até, às vezes até melhor, porque é mais levinha, cansa menos. Você só não vai ter uma velocidade maior. Mas vai do mesmo jeito. Vá em busca dessa felicidade, da sua felicidade. Você pode. Se eu conseguir estar aqui, você também pode. Tudo é questão de planejamento. Sim, você pode. Sim, Deus quer e só depende de você. Viva a sua vida hoje. Saiba que seu pouco dinheiro pode lhe render altos lucros de felicidade. E vamos lá. Vamos tentar ser feliz, né? Curtir isso aqui. Eu não sei se aí vocês conseguem ver os detalhes que a gente consegue ver aqui, mas, cara, tem uns buracos ali embaixo ali que é surreal. Aquele é o famoso Morro da Pedra Furada, por causa da pedra ali, né? E tal. Tem uma vila lá no fim, cara. Só de não estar chovendo aqui, já está de bom acesso. Está bom demais. Chegou uma turma aqui de motociclistas aqui. Vamos nessa. Vamos mostrar para vocês agora mais alguma coisa aí, mais algumas imagens, valeu? Segue a dica aí. O importante é ser feliz. Abraço para todo mundo aí. Vamos nessa. Encontramos um brother aqui, ó. Do Facebook. Cara famoso no Facebook aí. Luiz. Maravilhoso, né não, cara? Foi uma promessa que eu cumpri, né? Quando eu casei com a minha mulher há 40 anos atrás, eu falei um dia eu ainda vou te levar às uvens. E aí? É emocionante, cara. Me dá um abraço. Nós é doido, velho. Nós é doido. Mas aqui é muito mais doido ainda, parceiro. Vocês têm que viver isso de loucura, mano. E aí? E aí? Olha uma água mineral aí. E aí? Quer conhecer outro lugar legal? Bacana pra caramba? Se chama Serra do Corvo Branco. Não, não é corvo. É corvo, seu b****. Seu Zé Ruela. Não, e não é ali. Tchan tchan. Vamos passar na Serra do Corvo Branco agora. Uau, uau. Olha o deslizamento aqui, ó. Ai ai ai, meu Deus do céu. Tá até medo de passar aqui e deslizar esses trens aqui. Vem. Uau. Ai, meu Deus do céu. Que que é isso, mano? Que porra louco, velho. Fala sério, cara. Fala sério. Isso aqui é um paraíso também, viu? Não sei quantas vezes a palavra paraíso eu falei depois pra sair de casa. Por que será, né? Será que eu estou na estrada? Porque eu estou praticando aqui. Do mototurismo. Não. Isso é um detalhe. Eu não sei como é que é aí no vídeo e tal. Mas não dá para ter noção. É igual esse que está presente no local, né? A energia do local é muito... É muito vibrante, cara. É muito assim, um pouco de... Adrenalina. Igual ali em cima tem umas pedras caídas que acabou de desbarrancar um... Muita coisa ali no asfalto. Mas você tá louco, ó. E olha ali embaixo. Que doideira. Faz um zigue-zague danado. Ô! Ave Maria, hein? Tá louco, velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.